Ele é um joguinho Parece bonitinho Mas tem um terrorzinho Bom O que é bom no lugar com o controle? Acordou com um pesadelo Pesadelo Frightened by his mother's bedtime story He searched for his sister's comfort But Oli e Lillimore Lillimore There once was a girl She went into the forest And at first it was But soon The forest seemed to grow colder And darker The girl was afraid and she wanted to go home But Bramble crawled around her arms and legs And she could not get away And the girl was never seen again That's what happens when you do not listen to your mother Especially you, Lillimore The mother had sent before kissing them goodnight Bye How fast He fell Sumiu e de mim... Sumiu né? Bora! A escuridão fora o assustou. Mas não estar com sua irmã, tem mais medo. Mas não estar com sua irmã, tem mais medo. Mas não estar com sua irmã, tem mais medo. Mas não estar com sua irmã, tem mais medo. Não estar com sua irmã. Tem mais um lugar durante o dia. Mas na noite, foi uma história diferente. Caralho, é bonito o jogo também. Não havia contato de Lilimur. E Ulle desejava que ele pudesse perguntar os Pincones se eles tivessem visto ela. Lilimur! Mas se os Pincones sabiam sobre o seu destino, eles mantinham o seu próprio. Parece que a Pinha tá apontando pra cá. que é isso? Um Ciranda Cirandinha? Que isso? Ciranda Cirandinha. Lilymoor Bramble 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 Os objetos ficam meio fora de quadro A floresta parece De verdade os objetos Meias, meias, as coisas ficam meio fora Mas de novo essa porra A floresta A floresta A floresta Lilymoor Lilymoor Cadê você Lilymoor? A porra A espinha O que é a espinha? Ela fica deixando as espinhas pra mim Daí A porra Uma luz na escuridão, um símbolo de esperança. Uma luz na escuridão. Uma luz na escuridão. Uma luz na escuridão. Uma luz na escuridão. Obrigado.